Durante o Vendaval do final de semana, dezenas de pessoas participavam de um evento pelo dia do aviador. Olha só o Vendaval, olha só como é que ficou a situação no local. Vendaval forte e uma mulher foi flagrada tentando segurar um avião que estava sendo levado no meio de toda essa confusão. Olha a força do vento, olha só a mulher segurando o avião, ó. Na parte de trás, ali agarrada no avião, não sei não também, se ela não solta desse avião ela vai junto, né, com o vento. Reportagem na tela. A preocupação de quem estava no lugar foi grande. Ao fundo, é possível observar uma mulher segurando um avião de pequeno porte. Ela tenta chegar até a porta para fechar, mas mal consegue parar em pé. A ventania é tão forte que a mulher e o avião praticamente somem na gravação. Esse vídeo, feito por outro ângulo, mostra que mais pessoas se agarraram nas aeronaves em frente ao hangar para impedir que tombassem com o Vendaval. As imagens foram gravadas aqui no aeroporto 14 Bis, na zona norte de Londrina. No fim de semana, um evento comemorava o dia do aviador. A chuva pegou os participantes de surpresa e foi um corre-corre para evitar que os aviões que estavam aqui no pátio fossem levados pelo vento. O Matheus é instrutor de voo e foi um dos que ajudaram a salvar os aviões. Nós estávamos com quatro, cinco aeronaves aqui para fora do hangar. A hora que começou a fechar o tempo, nós já começamos a recolher as aeronaves. Tem um vídeo de uma menina segurando a porta do avião ali, uma menina de branco. Ela estava segurando a porta, que a porta queria abrir. Então, para não molhar o avião dentro, ela estava segurando a porta ali. No entorno do aeroporto, também ficou o resultado do temporal. Postes quebraram e diversas placas com propagandas vieram abaixo. O rapaz disse que nunca viu nada parecido na região. Faz seis anos que eu estou aqui nesse aeroporto aqui. E vou falar para você que foi a vez que eu vi o vento mais forte e foi nesse sábado agora. Apesar do susto, ninguém se machucou e nenhum avião estragou. Logo mais a gente vai ter outras festas aí para a gente aproveitar com mais tempo e com um tempo melhor do que o de sábado. Sem chuva. Sem chuva. O susto foi enorme, os estragos foram gigantescos. Alô, alô, dona Glorinha, 90 anos.